é isso aí galerinha beleza beleza cuida menino chama vocês quer ver o meuzinho trabalhando galera vou começar naquela sapata ali ó hoje vou botar o celular uma posição aqui que dê certo chama na pegada é bom que só a massa para eu começar o movimento está certo aqui viu vamos ver vamos ver dá, dá, dá bom E aí ela ficou um pouco solta ainda, ela vai ter que botar 3 desse barro aí, 3 da droga. 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 3 da droga.